Salve galera, beleza? Olha, atendendo a pedidos, hoje estamos aqui com o Seven Driver SFD 4300 e o Eros E405. Ambos drivers, garganta de 2 polegadas, né? O pessoal já conhece, já viu o review do Eros E405 e do SFD 4300. Galera, aqui olha, eu peguei uma referência, tá? A corneta alinhada com a mesa, certinho. Deixa eu deixar aqui, ó, alinhou certinho, perfeito. Microfone mirando bem no centro, aqui o tripé do microfone bem na linha, ok? E aqui, a gente vai soltar agora o ruído rosa e pegar a curva desse driver aqui, vamos lá? Desligou o ruído rosa, ficou ali a curva na cor laranja, a curva do E405. Galera, ele começou a responder legal aqui, nessa configuração. Vocês podem ver que ele está respondendo desde aqui dos 500, vai subindo e ele tem uma resposta bem plana, de 800 aproximadamente, vamos ver aqui. Olha que bacana. a partir daqui, 900 até 2.2 kHz, ele só tem um vale, eu achei bem plana a resposta dele. E depois ele vai respondendo legal, até lá em torno de 5 kHz. E vamos só ver aqui, acima da linha de 0 dB, ele começa a responder nessa distância, nessa configuração aqui e nessa corneta HL1450, a partir de 784 Hz. É importante salientar, pessoal, isso aí eu vou fazer outro comparativo, outro dia, né? Mas que em cornetas mais longas, todo o driver tende a responder bem melhor aqui, por volta dos 600, 500 Hz, tá bom? Que infelizmente é uma característica física da corneta impedir que sejam reproduzidas frequências mais baixas. Aqui, só para constar, o corte está nessa configuração, a High Pass 500 e a Low Pass 10 kHz. Vamos ver agora o 7 driver? Bom, galera, agora estamos aqui, ó, mesma referência, SFD 4300, show de bola aqui, devidamente alinhadinho aqui com a mesa, tá? Boca do driver, microfone mirando lá no meio, show, tudo conforme estava o outro driver. Vai, só, vamos ver aqui, isso, perfeito, mirando bem no meio, bonitinho, só deixar igualzinho estava o outro, show, show de bola, perfeito. Agora, vamos soltar o ruído rosa e ver como é que ele vai se comportar. Galera, vamos analisar esse gráfico aqui, olha. Na região das baixas, aqui tem o roxo, que é o 7 driver, tá? E o marronzinho é o Eros, correto? Na região das baixas, a gente pode ver que a gente teve uma diferença legal. Vamos ver aqui, ó, vamos selecionar aqui. Por exemplo, em 608 Hz, 0.-84 dB a Eros. Nos mesmos 608 Hz, 0.... opa, 608, cara. 0.59. Diferença de aproximadamente 1.4 dB nessa região. Agora aqui, a partir de, vamos ver, a partir de 900 até 1.43, 1.5K, vamos dizer. As duas se cruzaram aqui, olha. Ficou bem similar, bem similar mesmo. E a 7 driver tem uma outra vantagem aqui nesse topo, né? Em 1.95 está 10.4 dB, 1.95, 9.20 dB o da Eros. Então, a diferença ali não chega a ser 1 dB, mas ainda tem uma vantagem relativamente notável aqui nesse topo, né? Agora, aqui novamente, a 7 driver nas mais altas aqui, até em torno de 5 kHz, tem uma vantagem perceptível aqui, tá, galera? Vamos ver aqui, até 4.77 kHz. E depois que cruza a linha dos 5K e meio, ela tem uma desvantagem perante a Eros. E aqui, mais pra frente também, né? Lá na região do 8, 10k. Vamos ver qual que é a diferença aqui. Vamos pegar aqui. Uma referência aqui, olha. 7.97. Esse aqui é o 7 driver. Menos 8.72. Agora. 7.97, o da Eros. Menos 5.58. Então, aqui já teve uma diferença de 3 dB, lá na região dos 8K, praticamente. Ou seja, ali, naquela região, o driver da Eros, ele vai conseguir mandar um agudo mais notável. Mas, sinceramente falando, depois do 6, 7K, o tweeter, propriamente dito, já assume. Mas, logicamente, convém a gente mostrar aí essa peculiaridade do produto. Agora, galera, vou fazer o comparativo tocando, que eu acho que é o que vocês mais gostam e é o que vocês devem levar em consideração. Aqui, não dá pra dizer dogmaticamente qual é melhor. Cada um tem a sua característica. Isso que eu vi mostrando de um e de outro, são características individuais desses produtos. Mas, eu posso dizer, dogmaticamente, que o 7 driver é melhor, ou que o Eros E405 é melhor? Só com isso aqui, não. Eu posso mostrar pra vocês o desempenho dos dois na prática, e vocês, né, vão ver qual dos dois se adequa mais ao estilo e ao gosto musical de vocês. Tá bom? Então, não deixe de comentar aí qual que vocês gostaram mais. Galera, desse lado aqui, olha, tá o driver da 7 driver, e de lá, o da Eros. Eu vou começar pelo driver da 7 driver. 1, 2, 3 e... 2, 1, 3 e ... 2, 3 e... Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Why don't you love, why don't you love Don't you wanna love somebody Why don't you love, why don't you love Don't you wanna love somebody E para a fé aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar A paz que eu peço pra que ele vinho do voo A taça não merece tirar seu botão Deixa comigo que pra mim se eu tenho gol E para a fé aposta nela que ela é uma boa menina Pra mim o que vale bom não é quantidade Mas se muita potência e a ilusão a qualidade Apagou os sentimentos, mas os vassos vão chorar Deixa que vir furacão, agora vai funcionar Pra mim o que vale bom não é quantidade Me dá uma cuca que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Me dá uma cuca que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Me dá uma cuca que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá Me dá uma cuca que a cuca te pega E pega daqui e pega de lá A cuca não fala e se fica irritada A cuca é sancada cuidada Toma popozão, vou te coca na mão Toma aqui Eduarda Chupa aqui Eduarda Toma aqui Eduarda Deixa eu ser a raço Toma aqui Eduarda Chupa aqui Eduarda Toma aqui Eduarda Deixa eu ser a raço O que combina mesmo é eu e você Contava com pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifo Ele te paga com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Caraca Vou deixar aqui no meio pra não ficar ruído Bom galera, tá aí Setezinho tocando Apresentado com sucesso E sinceramente falando galera Eu achei os dois até que parecidos Aqui, pessoalmente É opinião minha Agora eu recomendo Cada um de vocês colocar o fone de ouvido E ver qual agrada mais O seu gosto, qual agrada mais Aquele estilo musical que você tá acostumado Tá bom? Então, guardo o comentário de vocês E lembrando, na hora de fazer a compra Dá preferência aí pra gente Que é isso que fortalece Esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até a próxima Tchau